É uma realização, não pessoal, espiritual, de me sentir uma mensageira do Cristo ao distribuir essas mensagens. Estou fazendo o papel que os apóstolos fizeram na época em que Jesus estava. A gente entende que, à medida que a gente vai passando nos conjuntos e nas casas, algo vai se modificando, tanto do ponto de vista espiritual quanto do ponto de vista social também. Esse aqui é o quadro, o mapa do local que nós fazemos a campanha, fica lá no Samambaia. Porque as quadras em Brasília são divididas para cada centro que faz campanha de Fraternidade Alta de Souza, tem a sua região que faz. Então, assim os moradores se acostumam com aquela equipe e todo ano a gente passa em um determinado lugar. Então, cada semana nós temos o conjunto que nós iremos fazer e dois momentos. Um momento que nós vamos distribuir o envelope da campanha, explicando sobre a campanha, e o segundo momento em que nós recolhemos. Visitamos as casas solicitando doação de qualquer tipo de alimento, roupas usadas, brinquedos usados, qualquer doação que a pessoa queira fazer aos necessitados. Nós estamos agora no momento em que vamos começar a preparação para a campanha. Então, primeiro nós cantamos a uma música para equilibrar, para entrar em sintonia com a espiritualidade. Depois nós temos a poesia, temos a leitura do evangelho, nós temos a leitura das regras da campanha, e a prece e o canto final, que é um hino da campanha já propriamente dito, e depois saímos à rua para fazer a campanha efetivamente. Somos companheiros, amigos e irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, nem fere a ninguém. Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria. Pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia, A nossa alegria é bem do evangelho, é bem do evangelho, vibra e contagia, vibra e contagia. Da criança ao velho, da criança ao velho, mesmo entre perigos, mesmo entre perigos, Daremos as mãos, daremos as mãos, como bons amigos, como bons amigos, como bons cristãos. Bom dia! Nós somos da campanha de Fraternidade Alta de Souza, passamos no domingo passado, deixando um envelope com uma cartinha que explica o nosso trabalho, E hoje nós estamos voltando para ver se a família tem o desejo de nos ajudar. Olha, qualquer alimento não oferecível, uma roupa usada, sapato usado, material de higiene, qualquer quantidade, aquilo que a família puder e quiser estar nos ajudando. Então nós fazemos a prece, pedimos, não só pela residência, pelos que aqui vivem encarnados, mas pelos desencarnados também. Então, porque toda a caravana de Alta de Souza, os espíritos que fazem esse trabalho, eles também vão recolhendo todos os espíritos que estão na rua, que estão nas casas em sofrimento, para que nós possamos levá-los para a casa de Alta de Souza e lá recebam o tratamento necessário. A Alta de Souza era uma companheira espírita nascida lá no Rio Grande do Norte, poetisa, e ela começou um trabalho de atendimento aos necessitados. E depois foi seu ninfo, que foi a pessoa que instituiu, programou como seria o funcionamento desta campanha, chamada Campanha de Fraternidade Alta de Souza. Ela é o símbolo da caridade no movimento espírita, então, por isso, nossa mentora também. Nós temos histórias de muitos lares que foram atendidos, que estavam em situação desesperadora, e com uma mensagem você consegue salvar uma vida. Saiu uma senhora chorando, falando que estava passando por um problema, e um dos moradores da casa estava trancado, porque o filho dele tinha se acidentado, não tinha condição de se manter, estava hospitalizado. E ele estava pronto para suicidar, disse que ia suicidar. Aí eles chegaram, fizeram prece, aí o senhor saiu lá do quarto que estava fechado, saiu também e acompanhou, chorando também, acompanhou todos eles na prece que fizeram, fizeram um evangelho no lar, e aí o senhor confessou que realmente estava, mas depois que recebeu aquelas mensagens ali, que ele mudou de opinião, ia enfrentar as dificuldades que ele tinha, e a partir daquele momento ele não ia mais suicidar. Nós somos todos energias, e essa rede de energias que nós construímos quando estamos juntos, pensando no bem, falando sobre Jesus, é efetivamente a união faz a força, é estar distribuindo luzes nos lugares onde passamos. A apanha é um trabalho gratificante, primeiramente, porque a gente aprende muita coisa, é segundo, um trabalho de tratamento espiritual, porque nós somos tratados, como já foi dito anteriormente, e é a prática da fraternidade, é a fraternidade em ação. Para a gente que faz a campanha, é uma alegria muito grande, muito profunda, após o trabalho, para a gente perceber o bem que fez. E nós costumamos dizer que esse é o melhor trabalho para a desobsessão, então quer ser desobsediado, vá fazer a campanha de fraternidade de Souza, porque nenhum espírito obsessor ficaria acompanhando, batendo em casa, pedindo em favor do próximo, e esse é um trabalho que ele não gostaria de ficar, ele cai fora. Além de receber essa energia, porque só quem participa da campanha realmente pode entender, como também esse contato com a pessoa, né? É você colocando o Espiritismo em ação propriamente de lá. Então eu gosto, eu gosto da liberdade da campanha, eu gosto de estar em contato com as pessoas e vivenciar esse momento de campanha. Nós temos testemunhos dos trabalhos que são efetuados, que são emocionantes, que você vê que a pessoa estava desesperada de fato, ela está chorando à sua frente, pedindo, pelo amor de Deus, um socorro. E essas pessoas que aqui estão são esse socorro que Deus manda. Então a gente vai aprendendo a conhecer as nossas qualidades. Minha filha com sete anos, ou nove anos de idade, chorando, transtornada. Enquanto a gente não enxergar isso, enquanto a gente não compreender isso, é difícil. Quando eu levantei,